eu vou sentar em cima de vocês eu vou sentar em cima de vocês e vocês e eu vou cagar em cima de vocês agora eu tenho uma notícia boa para quem usa os ônibus de Transcall, quem vai passar a sua notícia foram entregues aqui no Espírito Santo para circular na Grande Vitória esses 300 novos ônibus, na verdade, eles não vêm para circular esses ônibus foram entregues, foram sendo entregues aos poucos em abril, então, chegaram os próprios ônibus de cerca de 1.600 ônibus do Transcall que atendem a uma população de, em média, 400 é uma forma de trazer mais conforto, mais segurança para quem circula nos ônibus, né? e, bom, boa notícia, o povo realmente está pesquisando mais informações, g1.br barra S obrigada, viu? antes eu sim, conseguiram fazer a festa daqui a pouquinho, no retorno do S1, a gente vai te contar essa história meio-dia, 51 minutos prontinho, viraram cocô e, agora, eu estou com sono, acho que eu vou dormir um pouco mas, antes pronto, agora sim, vou dormir como um anjo, como vocês, cocôs e, agora, eu que vou dormir Obrigado.